Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Estamos em Nova York! Família Loures! Família Loures! Bom, a nossa viagem continua e agora chegamos em Nova York. New York! New York! Gente, lugar favorito da Glendia. Ai, gente, eu amo demais aqui, cara. E Dailia, né? E meu também, gente. Mas eu ainda acho que Los Angeles vai virar o favo dela quando ela for. Foi uma cópia aí. Não, pior que não é. Pior que realmente é tudo que eu gosto. Vocês sabem, vocês sabem. Pior que não é, gente. Sem ter uma base, nem do Off Girl ela já assistiu. Eu eternamente não. Nem do Off Girl ela assistiu, gente. Tá bom. Não tem como ela falar que gosta. Não tem nem como. Beleza! Briga! 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 E ele falou que é bovíssimo. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a Maratona, Camila Loures. Temos dois vídeos por dia. Tem um dia em sete horas. Sábado e domingo. Tem um dia. Xista da terça e sexta. Bora, bora, bora. E já chegamos em Nova York com rolê, tá? Já chegamos aqui passeando. Chegamos aqui no Summit, gente, que é um rooftop, né amiga? É, que aí você tem uma visão da cidade, né? E tem noventa e dois andares. Gente, noventa e dois andares é louco. Foi um segundo, eu não entendi um pouco direito. Deu uma pressão no ouvido e ó, vamos entrar aqui agora e já tá tudo colorido aqui ó. Minha mãe e meu pai. Beijo cá, meu amor. E bora lá, galera. Ai, tô ansiosa, tô ansiosa. Caramba! Caraca! Olha! Olha a vista! Tem coisa linda. Que que é isso? É isso! É isso! Gente, tá bizarro, né? Não tá. Caramba, deu um bloco de pedra. Olha ali. Caraca! Ah, começou. Começou o influenciador. Sempre entrega, gente. Sempre entrega. Olha, isso aqui é o chão, viado. É, uai. É o espelho. Ó, tirei o flash pra vocês verem. Gente, é o espelho. O Felipe tá com medo. Ele saiu daqui. Vem que bala! E ele saiu correndo. Que ilusão bizarra de que a gente tá realmente muito alto, né? Muito alto, é. Olha. Eu não sei mais o que é. Parece que você tá muito alto. Caraca! Gente, meio bizarro. Olha. A Vista da Cidade. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Gente, eu não vou responsabilizar com essa vista aqui não, gente. Surreal, né? Que que é isso aqui? Não. É loucura, gente. É loucura, gente. É loucura. Esse aí é o prédio mais famoso da cidade. É o Empire State. Que é o do Homem-Aranha e das brigas. Que o Godzilla sobe. O Godzilla sobe. O Godzilla sobe nesse daí, gente. É o Empire State aí. A galera ama esse prédio. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó. Gente, é muito grande. Ele, olha aqui. Olha os outros prédios pra ele. Exato. E os outros são muito altos e parece que é pequeno. Enfim, que vista maravilhosa, né? Que que é isso? E o Felipe tá com medo mesmo? Ele tá com medo. Ele tá com medo. E aqui, dá um medinho mesmo, porque é muito alto, cara. Não, dá um medo mesmo. É. Não pode pensar. Dá medo, gente. Chegar até perto assim, ó. Porque parece que você vai cair, ó. Cara, é alto demais, cara. Eu tô passada. Muito lindo aqui, olha. Cara, de dia. De dia. Deve ser surreal também. Né? Perdeu o medo. Perdeu o medo. Perdi. Perdi. Eu tava achando que era aqueles de vidro, sabe? Sei. Que tem lá no fundo. Agora, vem cá, olha aqui. É espelho. Olha a pista de patinação. Parece formiguinhas. Caraca, que legal. Parece um doce cheio de formiguinha. Parece. Uma barra cheia de formiguinha. Minha chama? Aquelas marmitex pequenininhas de doce? Parece mesmo, cara. Esse aqui, ó. Esse pedro é famosíssimo. Ó. Esse da antena. Esse aqui? É. Só que eu acho que ele lá que é o maior, ó. Ele lá vai até lá no fundo. Galinha que noce. Verdade. Caraca. Real. Muito grande, né? Parece uma marmitex pequenininha. Cheio de doce. Cheio de doce. Cheio de menina em cima. Olha lá. Menina que em quem? No. 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 Caraca. É muita gente esquiana, velho. A Gleidinha falou errado, gente. Falou que o... Que o... Conde Zila que fica ali... É o... É o Kong... King Kong. Que é o... Do filme famoso. Fica ali, ó. Fica pendurado ali. Enfim. Muito massa. Esse prédio. Ó. Pagou tudo. E agora nós vamos... Nós vamos pro outro andar, é isso? Outro andar agora. Bora lá. Não pode falar pra não dar spoiler. Mas é incrível. Tem certeza. Então bora, gente. Olha que legal, cara. Chegamos agora no próximo nível aqui. Olha que pedras bonitas. É, ué. É uma vibe também aquele... Pinotinho. Aquele que nós fomos no Japão. Sensorial. Sensorial, assim? É, total. Legal, né? Dá vontade de... Sei lá. Passar a mão, dá. Mas não pode. É. Dá vontade de tocar. Brasileiro, então? Dá vontade de tocar. Mas tá escrito. Não toque. É sobre. Olha que legal essa parte. Que lindo. Que que é isso? Isso aí, brincar com os balões. Achei legal de mais dar conta. Caraca, gente. Olha os balões. Que top. Muito legal, né? É incrível, gente. Até agora você tá triste porque você falou Codzilla? Eu falei Codzilla, velho. Eu falei Codzilla. Eu passei a fake nisso pra todo mundo falando Codzilla. É o King Kong, é isso? Aí o PH falou, mas esse aqui é o King Kong Godzilla. Ah. Entendeu? Aí ele que come. Chegou com a bola. Esse é criança. Esse que diverte. Vamos seguir pro próximo. Gente. Muito massa isso, né? E sabe o que é o mais doido? É que de dia deve ser outra vibe também. Né, amigo? De dia deve ser outra vibe também, né? É outra vibe. Com certeza. Caraca. Olha isso, gente. É muito bonito isso, cara. Estamos no segundo andar. Não. No segundo andar naquele lugar que a gente tava. Que a gente começou, tá vendo? Estamos na fila pra fazer foto. E um chão de vidro, mano. Quem vai ter coragem? Gente. Eu vou, cara. Vai, vai, vai. Mas eu acho que a gente tá aqui, gente. É, minha primeira vez. Eu preciso fazer isso. É. A gente tá aqui na fila, né? Agora minha mãe e meu irmão nem chegaram perto. Você tá pensando se eu vou olhar de perto? Eita. Você vai com a gente. Vai, vai. Tá na fila, vai. Tá na fila, vai. Gente, olha que loucura. Eita. Caraca. Vai ter coragem de pisar? Boa. E vim até aqui, gente. Sair de longe. Eita. Caraca. Eita. Atira a sapatinha, atira a sapatinha. Vai ter coragem? Vai, é óbvio. Então vai. Deixa eu ver. Caramba. Vai, vai, vai. Coragem. Você prometeu pular aí, hein? Prometi não. Pula. Ok. Eita. Vai, Elinha. Vai, Elinha. Vai, Elinha. Ai, desculpa, mano. Que eu fico com medo. Agora é ruim. Não quero mais. Não, chegou até aqui. Nós saímos demais. Tira, tira. Sai de longe, sai de longe. Caramba. Caramba. Tira, Chico. Tira, Chico. É só você não olhar. Gente, olha que bizarro. Caraca. Gente, tá muito medo. Mas é muito legal, velho. Muito top. Tá na hora. A gente tira a nossa foto. Vambora. Ela vai estar aqui. Primeira câmera. Dá um certo medo, mas... Caraca. Dá um medinho, mas é legal, né? Chegamos na próxima experiência, gente. Olha isso, que bizarro. Caraca. Eu acho que você é. Tem que parar. Olha lá de top. Olha lá. No espelho. Olha isso. Que doido. Nossa, aqui fora tá muito frio, gente. Uh, tá muito frio. Cê tá doido. Olha que coisa linda. Ótima da conta, Suki 3. Sarro, gente. Que frio. Meu Deus. Cê tá doido. Meu Deus. Cê tá doido, cara. Não, sério. Olha aí quantos graus tá. Deve tá papo de zero grau, gente. Tá um frio gelado. Tá 36. Quanto? Dois graus? Dois graus. Dois graus. Que sensação? Ah, deixa eu olhar a sensação. Tá tipo assim, menos 70. 3 graus. 3 graus. Menos. Menos 40. Menos 3. Menos 3. Caraca. Tamo descendo agora, olha isso. Caraca. Tem mim medo de elevador. Tem mim medo de elevador. Esse aqui é só pra você ficar um pouquinho mais. Não, olha a orelha. Olha o ouvido tá no... Descendo do nomeado. Dois. Não, mas antes você vai estar andando de avião, gente. Tem pressão no ouvido. Tem pressão no ouvido. Tem pressão no ouvido mesmo. Muito rápido. Muito rápido. Que louco, mano. Bizarro. Olha que lindo, gente. Árvore de Natal lá fora. Hum. Passada. Não, que legal. O quadro mexe. A gente tá falando lá. Ainda. Agora viemos aqui numa churrascaria brasileira, gente. Olha que delícia. Comidinha brasileira, meus amigos. Nossa, que coisa linda. Achei. Achei eles. Os melhores. Olha, gente. Que coisa linda. Caraca. Nó. Obrigada, meu amigo. Caraca. Você tá doido. Ó. A gente chegou primeiro, gente. Nosso carro chegou primeiro. Só tá nós aqui, ó. O restante da galera tá chegando. Ó, quem chegou? Cheguei. Cheguei. Eita, nós. Que frio estar nessa cidade, meu Deus. Tá frio demais, tá? Tá, gente. Juro pra vocês. Tá 3 graus. Com os rastros de menos 3. Mas, amigo, você não tem noção desse churrasco aqui, não. Nossa, você tá doido. Só vai. O povo tá chegando. Tá a trânsito, meu filho. Eles estão no Uber. Comprou balaclava. Ó. Comprou luva, butoca, balaclava. Chegou o Grinch. Chegou o Grinch. Chegou nosso Grinch. Chegou, gente. Chegou a galera. Chegaram. Chegamos. Chegamos. Parado de fome. Vocês não tem noção, não, gente. Olha isso aí. A comida. Ó, a gente sentiu o cheiro na estrada. Só o cheiro. Mas, aqui, vocês sentaram e esqueceram dos protagonizantes. O que? O arroz e o feijão. Ah, não. Olha. De fato. Ele tá doido. Olha o carrinho da sobremesa, gente. O que é isso? Isso aqui é um choro. Olha esse paraíso. No Brasil, tá, meu pai? Ó. Nova York. Fui de Nova York. Fui de Nova York. Fui de novo. Brigadeiro. Que lindo esse doce, sério. Caraca. É. 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 Saímos da churrascaria e viemos andar por Nova York e chegamos nela, gente. A Times Square. Feirinha de Natal tá acontecendo ali, vamos dar uma desolada ali. Gente, a cidade, olha o cachorrinho de Natal ali. Olha os taxis amarelos, gente Muito filme, né? Muito filme mesmo, né? Gente, nossa, que lindo, cara Esse lugar, que saudade que eu tava Olha, o trem da Lego veio em 3D, gente Olha que doido Vai aparecer uns bichos saindo ali Você presta atenção Olha aqui, gente, o cachorro Os Poodle, Glenda, onde tá? Tá aqui Olha que coisa mais linda Acho que tá conversando, gente, com a mulher Gente, feria de Natal, 10 dólares Ali, nós vamos achar o tampador do ouvido É agora E eu vou comprar uma touca, gente Gente, vocês não estão entendendo A gente não tava preparado pra esse frio que tá aqui, entendeu? Então a gente tá querendo touca E tampador de ouvido E tudo que protege Coisa linda, Juneta O que é isso? É um sonho, né? A realização de um sonho Olha, você tá doida Muito lindo, muito lindo É New York O Gabriel tá revoltado Não, eu tô puto, cara O Caio já veio aqui milhões de vezes E ele aceitou tirar foto de 10 dólares Vale a pena porque os caras sabem tirar foto É mesmo? O Jean falou que tira você por 10 dólares Mas é da câmera profissional, Chefão Irmão, de iPhone 15 Eu tenho 16 e eu vou pedir um cara tirar foto de 10 dólares Eu vou pedir um cara tirar foto de 10 dólares Eu vou tirar foto de 10 dólares Não, mas realmente, gente Não é tirando, não Mas esses caras Eles tem a mãe Eles manjam aqui Então eles saem no lugar certo Vai sair a foto top É verdade, é verdade Vai, Caio, tira a sua foto Eu vou tirar a minha foto Galera, viemos na pista de uma atiração de gelo Ó Isso é muito cena de filme de Natal Gente, é Natal E a árvore de Natal ali? E olha lá a árvore de Natal Que coisa linda Faltando um pisca-pisca, não tá não? Eu achei coisa linda, uai Mas essa não é a árvore mais famosa daqui, não É na onde que é? Não, é do Rockefeller É do Rockefeller Aí ela fica doida pra caramba Tem de onde que ela é? Fica lá no pré Em frente do Rockefeller Cadê o Rockefeller? Então, não tô vendo ele aqui, não Eu achei que era aquele ali Mas não é, não Esse é o Paris Tate Aquele é lá onde a gente tava lá agora, ó É, ó Verdade Que a gente viu, verdade A gente não aparece tão perto, né? A gente passa por todos os lugares Por isso que o povo fala que aqui em Nova York É que você anda, é melhor você fazer rolê andando, metrô Do que de carro Porque você pega o carro O rolê que você chega em 10 minutos andando Fica 50 minutos de carro Por causa do trânsito Essa aqui é a pista de patinação de gelo Alguém vai ter coragem de ir nesse frio? Você é doido Alguém vai querer ir lá cair no gelo? Sobrar e passar pro JJ Sobrar e passar pro Proto O JJ tá jogando fora Eu vou tentar os dois reais Gente, tá zero graus Chegamos em zero graus Sensação térmica de menos quatro Eu não tenho coragem de tirar meu pé do tênis Não tem Isso é uma pista de patinação Num hotel aqui Muito bom, tá? A gente tá hospedado Essa aí é boa demais Então vamos lá? Eu animo Essa daí Você quer direto de uma dredom Essa eu vou Essa eu vou Isso é muito estética americana, gente Olha lá A gente passar debaixo desses túneis Assim, ó De construção Tamo indo Chegamos Chegamos no nosso hotel Eita glória Eita glória Gente A minha mão congelou Se vocês ficarem sem vlog É por isso Eu não tô conseguindo tirar a minha mão do bolso Aí a minha mão tá congelada, entendeu? É isso Bom dia Bom dia E aí? Deu pra aproveitar um pouquinho de Nova York já ontem? Deu mais Só um pouquinho, né? Mas o frio também Congelou a gente Bom, gente Seguinte Agora a gente tá indo pra um passeio Maravilhoso Fenomenal A Ailinha já fez comigo Eu já fui É inacreditável É um trem assim que você não acredita Parece que você tá sonhando É bizarro Vocês estão preparados? Eu tô ansiosa demais Gente Gente É o seguinte Eles não sabem o que é Então fiquem com a reação deles E viver isso com a gente também, né? Mas no próximo vlog Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perderem o vídeo Se perdeu Vossa Maratona Camila Loures Temos dois vídeos por dia Sábado e domingo X toda terça e sexta Um beijo e tchau